Poucas pessoas sabem, mas uma comédia tá aí pode ser absorvida por outra Eu descobri que uma comédia tá aí pra caixa e estava indo tudo bem Entretanto, pra minha surpresa, após dois meses A caixa foi absorvida por outro enxame É um processo parecido É uma ameaça, um baixo, um alto, um alto, um alto, um alto Vai ficar, não tem nada, fica bem de pé Eu sei que é isso, eu sei que é isso